Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui com a Duda. E eu estou aqui com a minha mãe. E com o Luca! Com o Luca! E nós viemos fazer o quê? Viemos comer. Tá de sacanagem, né? E isso, eu vou comer melancia, porque eu já tô acabando com a melancia. Vocês viram? Se você não viu o vídeo que nós explodimos, a melancia tá aqui em cima nos cards. Tem dois dias que eu estou só comendo melancia, mas eu tô conseguindo acabar com um pote de melancia. Deixa o like, se inscreve aqui no canal pra gente chegar a 3 milhões de abelhinhas zangões. Segue a gente nas redes sociais Eduarda Underline Serrão no canal de games no nosso canal Os Ferrões. Então ajuda a gente aí, combinado? Mas deixa muito like nesse vídeo porque a gente tá pensando em fazer uma trollagem com o papai. Vou combinar tudo aqui com a Duda e já volto pra contar pra vocês. Combinado? Então, galerinha, já acabamos de comer. Estávamos pensando em uma trollagem. E lendo os comentários de vocês também. Muitos deixaram alguns comentários assim, ó. Que a Roberta finge que estava passando mal. Que a Roberta finge que a bolsa estourou. É verdade. É... Eu estou no sexto mês. Estou de 25 semanas. Então o Luca ainda tem que ficar muito tempo aqui nesse forninho. Terminando de assar. Oi? A gente vai fazer sim essa trollagem, porque eu achei muito legal, porque eu quero ver o desespero do papai. Vamos fazer um test drive com o papai. Como ele vai se desesperar na hora de eu dizer pra ele que a minha bolsa estourou. Me ajuda aqui, pô. Então nós vamos fazer essa trollagem, mas nada tá acontecendo. Tá graças a Deus, tá tudo bem. E o Luca vai continuar aqui por muito tempo ainda. Olha, se ele nascer agora, ele vai ser prematuro. Prematuro, isso. Não, ele não pode nascer agora. Ele tem que continuar aqui dentro. Vai ser só uma trollagem, só uma brincadeira pra gente ver o desespero do papai. Até porque eu não comprei bolsa de maternidade. Eu não lavei as roupas nenhuma do Luca. Não falta muito de coisa pra comprar. Eu só comprei roupa. A gente não tem fralda, não tem pomada, não tem lenço umedecido. Não tem toalha de banho. Não tem... Mas um monte de coisa que recém-nascido precisa. Ou seja... Porque a gente ficou comprando 300 roupinhas maior do que o tamanho dele e não comprou mais nada que era necessário. Não, e também ainda falta muito tempo. Ou seja, eu tô de 25 semanas e ainda tenho 15 semanas pela frente. O Luca tá nascendo lá pra primeira, segunda semana de setembro. Então, ainda tem mês de junho todo, julho todo, agosto todo. Ainda tem três meses inteiro pela frente. Então, dá tempo e muito tempo pra terminar de resolver tudo o que a gente precisa. Por isso, nós vamos hoje fazer essa trollagem com o papai. Será que ele vai se tocar que vai ser uma trollagem? Não! Será que ele vai pensar nas roupas, no que a gente não tem? Não sei. Também não tem. Mas acho que vai ser muito engraçado. Ele tá lá dentro trabalhando. Minha dúvida, sabe o que a gente pode fazer? Eu fico em pé ali. A gente vai botar esse celular em algum canto dessa sala. Eu fico em pé, a gente joga um pouco de água no chão. Ai, que maldade, cara! Tá dizendo aí que eu uso estudo, meu amor. O que você acha? Meu pai do céu. E eu fico parada assim, com as pernas meio abertas. A gente joga um pouco de água no chão e a Duda vai correndo lá dentro. Chamar ele, desesperada, vem desesperada. Pai, corre! Minha mãe tá passando mal, pai. Ela tá fazendo xixi. O quê? Fala que eu tô fazendo xixi, tá bom? Tá bom. Ela tá fazendo xixi o tempo todo. Vamos ver qual vai ser a reação do papai. Galerinha, já armamos tudo. Deixamos o celular por trás da cortina. Se a cortina aparecer um pouquinho, desculpe a gente. Porque tem que tampar. Peguei esse copo d'água. A gente vai tacar aqui em mim. E eu vou falar... Ai, ai, ai. Vou fingir que eu tô sentindo dor. E a Duda vai correr lá dentro. Ai, que bom. Vou tacar aqui nas minhas pernas. Ai, menina. Ai, menina. Eu tenho ali, meu jote. Meu jote. Mesmo? Mesmo? Não sei se é assim. Porque minha bolsa nunca estourou. Não, minha bolsa nunca estourou. Você fez cesárea. Foi marcada. Ah, tá. Eu não sei se é assim. Mas vamos fingir. Seu pai também não sabe. Então, pronto. Ai. 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 Ai, que cólica. Ai. Ai, meu Deus. Ai. 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 Ajuda. Que foi? Eu tô fazendo xixi. Beco todo aqui. Neco. Eu tô fazendo xixi. Eu acho que minha bolsa esplorou. Eu tô doendo muito. Que isso, Beco? Mas não pode estar ainda. Eu tô molhada. Eu sei. Não, não. Calma. 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 Senta aqui um pouquinho. Calma. Calma aí que eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu vou fazer. Tá doendo. Me ajuda. Ai. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer agora? Me para então. Que eu já não lembro mais. Duda. Duda, pega... Ai. Pega o que, Roberta? Calma. Pega água. Pega água. Pega água. Pega água. Não, não. Não pega água. Não pega água. Porque ela tá... Cara, a gente tem que ir pro hospital, Carita. Eu tenho que ir pro hospital. Não, não. Não, não. Você mexe não. Vou pegar as coisas. Vou pegar... Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, por favor. Calma, calma. Ó, respira. Lembra? Vamos fazer assim, ó. Dá a mão aqui. Senta, senta, senta. Não tem problema não. Senta um pouco aqui. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não sei. Ó, eu vou pegar a mala de roupa. Vou pegar a mala de roupa. Eu vou pegar a roupa. Vou pegar a roupa. Vou pegar a roupa do bebê. Vou pegar a roupa pra você. Vai, vai. Pega a roupa, né? Vou pegar. Pera aí. Que ajuda. Ai, Duda. Ajuda seu pai tá dando enrolado, Duda. Ai. Ai, meu Deus. Vem, vamos. Eu peguei essas roupas aqui, ó. Ai, a gente leva... Ai, tá lavado, né? Como não tem fralda. Você tem que ir no mercado comprar fralda. Não tem nada pra criança, né? Lavado? Que lavado, Roberto? Vamos levar assim, Duda. Pega uma sacola de... Pega um saco de mercado, né? Pega um saco de mercado. Leve aí a mochila. Como é que eu vou levar a roupa da criança com saco de mercado, Amor? Por que que... Pega um saco de roupa da criança Pega um saco de mercado. Pega um saco de roupa mesmo. Não, não. Pega um saco de roupa mesmo. Pega um saco de roupa mesmo. Misericórdia. Ajuda aqui, Duda. Eu tô doendo, meu. Pô. Pera de mundo. Como é que você vai levar a roupa da criança com saco de mercado? Pô, minha irmã, tem que ser que fazer, É, a gente tem que pular. Essa roupa aí é pra três anos. Não dá uma criança sem nascida. Mas a única que tem ali, depois eu passo no mercado, cara. Segura aqui, papai. O problema é pra ir, não, Duda. Tô desesperada, com dor aqui, com os soroes. Para, para, calma. Ó, você gritando não vai me ajudar. Respira. Respira isso. Tá, tô respirando. Tem que tomar um banho, tem que trocar de roupa, pra gente poder sair, né? Calma, deixa eu respirar. Pera, calma aí. Ai, ai, aconteceu! Para, para! Tá doendo! Tá doendo! Tá doendo! Tá doendo! Ai! 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 Tá doendo! Ai! Tô respirando, tá? Vai, Anjinho, vai pegar minha roupa! Mas eu já peguei! Ah, tem que me roubar pra você também! É claro! Tô! Tô, Tô! Tô! Tô também, Caramba, Tô! Tô na mão da sua mãe, filha! Eu também não sei! Eu não lembro mais! Mas eu... Mas eu fiquei gritando, Tô, tô! Eu não podia saber o que que fazia! Ela nem tinha nascido quando eu tornei uma roupa hospital! Ai, Roberta, já peguei... Já botou um pouco de roupa sua dentro da bolsa agora? Meu filho do céu, como é que eu estou chegando no hospital com essa bolsa? Ah, Roberta, eu estou sentindo isso, não tenho tempo, não, não tenho tempo, não vou me... Estou de rir no... Ah, não, eu me recurso, eu não posso, não posso, eu não posso no hospital com essa bolsa? Roberta, pelo amor de Jesus Cristo, você não pode se preocupar com essa bolsa? Isso não é líquido amniótico? Não tem que ter líquido na placenta? Mas o problema é de contração, é calma, a bolsa estourou, mas dá tempo para chegar no hospital, é 2, 3 horas, só o problema é da dor, está doendo, quando vem a contração dói muito, acalma, espera... Ah, mas eu boto... Ai, começou, ai! Ai, eu dou... Então para de gritar, calma, respira... Ai, eu estou com medo... Ai... Respira, Roberta, calma, filha... Como é que eu conheci? Ai, eu estou sentindo! Isso... Respira, vai dar tudo certo, tá? Está tudo sob controle, a gente sabe tudo o que a gente tem que fazer de chegar... Não, a gente não sabe, a gente não dá pra dar certo! Meu Deus do céu... Ai, meu Deus do céu... Não está saindo mais água, não? Não está saindo mais água, não? O que? Como é que saiu aquela água se está tudo seco aqui, Dada? Eita! É porque saiu... Por onde? É... É um... Não do sobra do我跟你, não dá o apetite... Minha perra! Faz rosto lá! Quanto ajudam? Faz Gente, desculpa a minha atuação. Deve ter sido horrível. A pior parte da vida, gente. Vou pegar aqui. Gente, desculpa a minha atuação. Tinha hora que eu começava até a rir. Tive o desviouro dele e eu não sabia. Ai, que dor! Eu nunca vi. Esse é o beijo das novelas. Eu nunca tive o beijo. E ele perguntando o que eu falo? Eu não sei. Fui eu que nasceu. Eu não sabia. O que eu faço? O que eu falo? Eu sou eu. Eu não sabia. A criança sou eu. Eu nasceu seu pai. Você que tem que saber. Eu não lembro. E assim, tem que ser programado o que fazer. Que programado, minha filha? Quando chegar a hora, se for parto normal, a bolsa vai estourar. E você tem que ficar calma e saber o que vai fazer. Se você ficar assim... Não, mas porque agora, gente. Se fosse agora, a gente não tem nada. Não tem nada. E você também, como grávida, não ajudou nada. Você só tava gritando... Você fazia o quê? Não é? Se ainda fosse uma grávida que ajudasse... Ó, na gaveta tal. Pega a roupa tal. Pega a roupa tal. Então, eu também acho. Não tô preparado, gente. Não é assim, não. É pra eu só vir lá ver executar as coisas. Já você, pai, depois de 12 anos... Eu já não lembro mais o que tinha que levar. Eu lembrava que tinha que levar a roupa do bebê. E na sua... Eu já tava tudo... Da Duda, na verdade, não havia nada. Sua mãe e você separaram tudo. Já foi tudo pronto. É que minha vó tava com a minha vó e eu tinha feito tudo. Tava tudo pronto. Eu não precisei nem preocupar. Só diria que... Mas a Duda foi parte cesárea. Então foi marcado o dia, a hora. Tudo prontinho. Mas o do Luca também, se Deus quiser, tudo vai dar certo. E vai tá tudo programadinho. A bolsinha dele vai tá pronta. A minha bolsa vai tá pronta. Mas a gente... Eu quero uma bolsinha cinza com... Ah, não! A gente já tem bolsa. A bolsa do Luca pra chegar na maternidade, gente. Essa era a que tava ali dentro da primeira... Daquele pequeno armário que fica ali no corredor. Era a que tava em cima. Gente, a bolsa do Luca pra chegar na maternidade. Cara, que bonito, tá? Não. Ai, você me desconfiou de nada? Porque eu sou péssima atriz, gente. Os meus gritos... Porque eu não sei como é, primeiro, e eu vi molhado. E aí, eu achei... Caramba! Que chato! É, confundável que a gente tá porra. Eu vi molhado. Porque eu comecei a ficar preocupado, porque tá muito cedo. Eu fico preocupado com bebê, entendeu? Tá muito cedo, pô. Ah... Aí eu não consegui... E isso foi... A primeira trollagem pro Luca! Mas, ó... Vai ter volta, hein? Você vai escapar. Ah, mas isso foi a galerinha que pediu. Você vai escapar. Você vai escapar. Você vai escapar, porque eu não posso te assustar em nada mais assim. Por quê? Ah... Ah... Mas quem da trollagem foi eles? Mas eu tenho que trollar eles. Mas você tem que trollar... Tronou o Luca. Você sabia. Tronou o Luca. Tronou o Luca. Tadinho do Luca. Deixa o Luca sair do Luca. Esperem eles pro assunto de capítulo. Tchau. 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 Tchau!